O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu ontem impor tarifas de 10% a mais, 300 bilhões de dólares em produtos chineses que entram no mercado norte-americano. E os investidores do mercado financeiro reagiram mal a essa decisão. Vamos agora até São Paulo, vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadorias conversar com Walter Puga Jr., que está aqui nos aguardando já. Puga, foi um tremendo chacoalhão nas operações de Bolsa essa decisão do presidente americano ontem. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. O mercado trabalhava com uma certa calmaria, já sob o efeito da redução da taxa de juros nos Estados Unidos, no Brasil e em outros países do mundo, quando o presidente Donald Trump anunciou a taxação de 10% sobre outros 300 bilhões de dólares em produtos importados da China. Isso caiu como uma bomba no mercado. Bom, aos jornalistas, o presidente Trump afirmou que essa tarifa adicional terá um curto período de duração, mas que poderá ser elevada a até 25%. Ele reconheceu que a decisão é protecionista e vai ter impacto nos mercados acionários, mas que haverá lá na frente uma recuperação. É preciso mesmo esperar uma recuperação, viu, Adriano? Porque o temor com essa escalada da guerra comercial fez as bolsas americanas despencarem ontem. Veja, o índice Dow Jones perdeu mais de 1%. A Nasdaq recuou quase 0,80%. A Standard & Poor's, que é um outro índice que representa a Standard & Poor's 500, que representa as 500 maiores indústrias americanas, caiu quase 1%. Fechou, aliás, pelo segundo dia consecutivo abaixo daquela marca histórica de 3 mil pontos. Se as bolsas dos Estados Unidos vêm em baixa, o que dirá os demais mercados no mundo que operam nesta madrugada? Nós temos aí informações de que o mercado tende a ceder. Aqui no Brasil, para se ter uma ideia, ainda há especulação em relação ao que vai ocorrer com essa guerra comercial. Veja, a nossa bolsa passava de 104 mil pontos ontem. Após o anúncio do presidente Donald Trump, a nossa bolsa perdeu quase 2 mil pontos. Esse comentário, esse anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi suficiente para tirar quase 2 mil pontos do nosso índice Bovespa. E, mais do que isso, levou o dólar a ultrapassar a R$ 3,86. Ou seja, uma disparada para o dólar e uma derrocada na bolsa. Bom, na mesma sessão, em que chegou a subir 2% e passar dos 104 mil pontos, o índice Bovespa encerrou mais perto da estabilidade. Fechou em alta, mas uma alta pequena de 0,31% ficou ali nos 102.126 pontos. Ou seja, a máxima até o fechamento, dentre a máxima e o fechamento, o índice perdeu 1.930 pontos. Portanto, foi uma queda que não ocorreu só lá, mas também na nossa bolsa. Já no mercado de câmbio, o dólar comercial chegou a subir para R$ 3,86 mais 4, ou seja, ultrapassou R$ 3,86. Isso num momento em que o mercado trabalhava com uma tranquilidade e, de repente, veio uma, vamos dizer, essa notícia nova no mercado internacional. No final do dia, houve até um alívio na oscilação. O dólar terminou o dia em alta de 0,76% a R$ 3,84 mais 76. Então, o dólar passou de R$ 3,86 e voltou para a faixa de R$ 3,84. Bom, as taxas de juros também começavam a cair e, de repente, subiram novamente. Agora, voltaram um pouco ao recuo. Agora, qual é a consequência disso tudo? Espera-se agora que haja uma nova redução da taxa de juros nos Estados Unidos. É a perspectiva diante do acirramento, vamos dizer assim, dessa guerra comercial. É esperar para conferir. Daqui a pouco o mercado financeiro começa a operar e a repercussão dessa decisão de Donald Trump vai, vamos dizer assim, vai causar alguma movimentação no mercado.